Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille Petri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo super legal. Vocês podem ver que o nosso cenário está totalmente vazio, parede branquinha, porque eu vou dar uma redecorada aqui, eu meio que enjoei daquelas decorações que estavam... Estava um negócio muito... Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. E nos vídeos estava ficando muito feio, então eu arranquei tudo da parede e vou redecorar do zero com vocês. Eu gosto desse vídeo de redecorando os lugares da minha casa, deixa muito like pra mim saber e não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sempre o primeiro a receber meus vídeos, curtir, comentar e compartilhar. Então, bora pro vídeo. Tirar esses potinhos que eu acho que está ocupando muito espaço aqui, então eu vou usar esse... Ah, minha borracha tá aqui. Esse baldinho rosa, que daí eu vou colocar tudo que tá nesse aqui, que são dois aqui dentro, que eu acho que vai ficar mais organizado. E também pra ficar tudo meio que numa cor só e tudo redondinho, bonitinho. Prontinho, agora ficou um gigantão com tudo dentro, então fica mais fácil. Hoje mesmo eu vou fazer esse trabalho de artes aqui. Ó, ficou muito feio. É leve. Olha os cílios da pessoa. Super aleatório. E eu só peguei o... Pra não ter que pegar esse aqui e esse aqui, que foi bem difícil, eu só poderia ter pegado esse aqui inteiro, que é as duas coisas de colorir, então. Ficou bem mais legal. Vou ver certo aqui. E no vídeo de tour, pelo meu cartinho de estudos, eu não mostrei pra vocês que... Isso aqui eu já tinha faz tempo, que eu tava guardando pro meu quarto novo. E então... Eu peguei, resolvi pegar e já colocar aqui pra ficar mais bonitinho. É de acrílico. Então eu coloco todos os meus marca-textos assim, ó. Nesses buraquinhos que é pra batom. Mas aí eu botei marca-texto, não tem problema. Cola esse daqui. Aqui eu boto minha borracha. E post-it. O meu espelho, ó. O meu espelho aqui. Vocês tão vendo vocês? Ali no meio da... Eu deixo o espelho aqui, que daí eu vou me maquiar. Eu só pego a minha maleta, eu boto aqui e me maquio. Então eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu vou deixar assim por enquanto, porque eu gostei. Então agora vamos pra parte que mais dá vida pro cantinho, que é ali em cima. Que eu vou colocar umas imagens super legais. Mas eu vou fazer, então você pode fazer isso em casa também. Eu vou fazer estilo... Sabe aquelas polaroides? Eu vou botar um monte aqui, que tem a minha cartela de cores e etc. Vai ficar super bonitinho. E então eu vou fazer aí, vocês vão acompanhando junto. É, tá bom. Ó, e pra quem não entendeu muito bem, eu vou tipo... Eu fiz essa aqui, mas essa aqui bem... Ficou muito feia, não vou botar. Aí eu vou botar assim, ó. Aí eu vou colocar tipo assim. Então pessoal, hoje eu fiz todos os moldes das polaroides, ficaram assim. Bem bonitinhas até. Eu não fiz todas com o mesmo formato, pelo menos eu tentei, mas não ficaram, ó. Ficaram umas maiores, outras melhores, mas eu acho que isso não vai influenciar tanto. E então agora eu vou fazer os desenhos. Então pessoal, já tô com todas as polaroides prontinhas aqui na mesa. Eu defini meio que um padrão, como eu vou colocar de três em três na parede. Então pra colar eu vou usar essa cola aqui da Faber-Castell, que foi a que eu colei da outra vez. Esses coisinhas. Então pessoal, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer esses polaroides bem simples. Que se vocês fizerem, marquem lá nos stories do Instagram, que eu vou estar postando todo mundo que tiver feito. Ficou muito legal, eu amei muito o resultado. Deixem muito like pra mim saber. Não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais, que eu vou ficar muito feliz. Um beijão e tchau, tchau.